Vitória e Vívia, essa música é pra vocês, pra vocês, na verdade. Eu amo muito você, então vai ser pra vocês, então. Amor da minha vida! Querem é te separar, gente? Quero me despedirar te amando. Me despedir aí, porque os outros vão fazer. Me despedir, me despedir, me despedir. Eu tenho muito comigo e eu vivo, eu te amo. Vitória e Vívia, eu te amo muito. Quanto de mim, nosso amor. Então eu quero por um fim. Querem nos afastar, tirar duas de mim. Eu amo vocês, então eu quero por um fim. Querem nos afastar, tirar vocês duas de mim. Eu amo vocês duas, e nem importa o que vão dizer. Eu quero só vocês. Eu quero só vocês. Eu amo vocês duas, e nem importa o que vão dizer. Eu quero só vocês. Eu quero só vocês duas. Vitória e Vívia, eu te amo muito, brother. Eu te amo muito, muito mesmo, mano. Eu te amo muito, Vívia e Vitória. Eu quero só vocês duas. Eu quero só vocês Eu amo vocês E não importa o que vão dizer Eu quero só vocês Eu quero só vocês duas Vitória Viva, esse coração é seu demais Vitória Viva, esse coração é seu Eu quero só vocês duas Eu quero te amar pra sempre Pra vida inteira Pra vida inteira Quando um dia eu quiser te conhecer um dia Esse aqui é pra vocês Não tem como a gente não ver um robô desse